Música Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda. O programa Mão na Roda é um programa do Rotary Clube de Tupã. O Rotary que é um clube de serviços e que presta serviços à comunidade e trabalha pela paz mundial. E neste programa nós temos um espaço aberto para mostrar as iniciativas bem sucedidas que acontecem na nossa cidade, as coisas boas que estão ao nosso derredor e que em alguns momentos nós nem sabemos, nem percebemos que estão acontecendo. Nós também trazemos aqui notícias e informações, todas elas pertinentes à nossa cidade ou à nossa região e que visam levar até você o conhecimento de tudo aquilo que acontece para o bem-estar da sociedade e da comunidade como um todo. Esses dias alguém me perguntou assim, por que o senhor está em Rotary? Algumas pessoas ficam admiradas que o Rotary tenha um pastor em seus quadros associativos. Na verdade o Rotary tem profissionais de todas as áreas, de todas as profissões. Eu já fui associado de um Rotary Clube onde havia um pastor, eu no caso, e um padre. E nós fazíamos questão de sentar todas as semanas na mesma mesa e pode ter certeza nós tínhamos muitos assuntos em comum. Mas nessa admiração, pastor no Rotary Clube, nada demais, né? Mas me perguntaram, por que o senhor é rotariano? Então eu vou dizer para vocês por que eu sou rotariano. Em primeiro lugar, porque o ideal do Rotary é o ideal de servir. E servir ao próximo, e servir à comunidade. E é exatamente isso que nós aprendemos na religião cristã. Servir à comunidade, servir ao próximo, amar ao próximo, fazer alguma coisa por alguém que está necessitando, por alguém que está precisando. Então eu encontrei no Rotary Clube um espaço onde, assim como eu, outros líderes, outros homens de negócios, pessoas de influência na sociedade, estão fazendo alguma coisa por aqueles que precisam, pela sociedade como um todo. Por exemplo, o nosso Rotary, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, mantém o albergue noturno. Aliás, o único albergue noturno aqui dessa região, nenhuma outra cidade tem. Mas é um serviço que nós prestamos a pessoas que estão necessitando. E principalmente nesse período de inverno, a procura pelo albergue é muito maior. E o segundo motivo que me fez admirar o Rotary Clube e fazer parte do seu quadro associativo, é a forma como o Rotary é administrado. A forma de administração do Rotary. Por exemplo, em Rotary nós temos todos os anos um presidente, mas nós temos o presidente anterior e nós temos um presidente eleito, em alguns casos dois presidentes eleitos para os próximos anos, para que esse conjunto trabalhe, esse conjunto de homens, de presidentes eleitos ou passados, eles trabalhem em conjunto para que os projetos tenham continuidade. Então no nosso Rotary nós temos hoje um presidente, que é o companheiro José Vanderlei Alves Teixeira, e nós já temos o presidente eleito, que é o companheiro Samuel Alcântara Azevedo, que tomará posse nos próximos dias para o mandato do ano de 2019 e 2020, até julho, 1º de julho de 2020. E evidentemente o presidente que vai sair já vai ficar fazendo parte do conselho diretor, para que junto com o Samuel e com o presidente eleito para o próximo ano, já 2020 e 2021, estabeleçam metas e um trabalho que tenha continuidade, continuidade. Não existe no Rotary facções, não existe aquele negócio de, ah, um presidente fez, eu não vou fazer, ou para o que um fez para começar um projeto novo. Não, os projetos são contínuos para que a sociedade seja beneficiada, para que a comunidade seja beneficiada por esse trabalho. Então, Rotary aqui em Tupã, há mais de 70 anos, mantém um trabalho sempre igual, sendo aprimorado a cada ano para melhorar. Claro, nós vamos aprimorar para melhorar. E já que eu falei do Samuel Alcântara Azevedo, essa figura ilustre, ele está conosco hoje. Já é o nosso presidente eleito, como eu disse, Samuel, nos próximos dias você assumirá como nosso presidente. E eu convidei você para a gente vir bater um papo, falar sobre, hoje falar sobre Rotary, falar sobre o que acontece dentro da nossa instituição. Você está bem, Samuel? Graças a Deus, tudo bem, João. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez nesse programa, já que eu tive uma outra oportunidade, um momento que eu estava, inclusive, presidente do Albergue Noturno, que é uma entidade que é mantida pelo nosso clube de Rotary. E, na época, inclusive, o âncora era o nosso ilustre doutor Paulo Ricardo Soares. Não, ele ainda continua sendo o âncora, eu sou a pessoa substituta. Hoje o âncora é você, que, inclusive, está desempenhando um papel espetacular. Eu tenho acompanhado o programa, o programa vem evoluindo, o Paulo começou isso lá atrás também de uma forma espetacular e você... Aprendi com ele. E muito bem, né? Parabéns, eu tenho acompanhado. O programa, ele vem trazendo assuntos que são realmente de utilidade pública, assuntos que envolvem a comunidade. São relevantes para a comunidade, né? São relevantes, assuntos que as pessoas da nossa comunidade têm interesse em saber como está acontecendo, o que vem sendo feito. E é muito importante, é um trabalho de muita responsabilidade. Parabéns, João. E você sabe que muitas dessas coisas que estão acontecendo na nossa comunidade, as pessoas estão sabendo por meio deste programa. Sem dúvida. Semana passada recebemos aqui a professora Tereza Inácio para falar sobre escola de paz. Muita gente não sabia que existia, vamos trabalhar em cima disso, inclusive no clube, porque escola de paz é uma coisa muito boa, muito importante. E há uma grande necessidade hoje de que os pais saibam como educar os seus filhos, principalmente adolescentes, porque o negócio não está fácil, não. Não está fácil. Mas, Samuel, hoje nós vamos falar de você. Então, vamos começar sabendo a sua naturalidade. Você nasceu onde? Nasci em Tupã. Ah, você é tupãense mesmo, da gema. Sou filho de Tupã, nasci aqui. E os seus pais, são daqui ou vieram de fora? O meu pai é baiano, morou um bom tempo no Paraná, e a minha mãe também é tupãense. E é uma cidade que eu adoro, é uma cidade que eu tenho muito orgulho de ser tupãense, pretendo nascer aqui, pretendo morrer aqui. E está trabalhando pela cidade, né? Graças a Deus. Os seus habitantes. Tenho muitos amigos aqui, é uma cidade que eu me sinto muito bem. A minha esposa também é nascida aqui. Não, daqui a pouco vamos falar da esposa. Agora eu quero falar um pouco mais de você. Eu quero saber o seguinte. Você estudou em escola pública, escola particular? Como é que foi a sua trajetória? Eu estudei em escola pública, né? Estudei desde o pré até o terceiro colegial. Hoje não é mais terceiro colegial, né? Hoje até... Ensino médio. É, até o terceiro colegial eu estudei no colégio Joaquim Abarca, onde fiz muitos amigos, aprendi muito. Tenho amigos até hoje, professores, que na época me deram aula. Hoje um encontro na rua. E assim, é uma escola que realmente, naquela época, é um trabalho muito legal. Os professores competentes. E assim, eu tenho muito orgulho também de ter estudado no colégio Joaquim Abarca. E faculdade? Você graduou-se, hein? Eu me formei em administração de empresas na Facate também, em Tupã. Tupã. Tudo em Tupã. Tudo em Tupã. Tudo fora. Você não saiu da cidade, não foi experimentar nada fora. Só para viajar. Ah, só para passear. No Brasil e no exterior? Mais no Brasil. No exterior eu só conheço o Paraguai. É, fui lá para comprar umas muambinhas. Exatamente. Como é que é isso? Eu sei. É, eu tenho um conhecimento. Na minha última viagem ao exterior. Ah, viagem ao exterior? Onde você foi? Não, fui em Cidade de Leste, ali no Paraguai. Mas não deixa de ser exterior, né? Não deixa de ser o exterior. Mas é muito bom saber que nós temos um tupãense formado em Tupã, vivendo Tupã. E graças a isso, você tem uma gama de experiência e formou um círculo de amizade muito grande. Você mesmo está dizendo, eu sou ex-professor e Joaquim Abarca. Os meus amigos todos são daqui. Embora hoje a gente tenha bastante amigos na região, também por conta do nosso trabalho, né? Profissional. Mas os meus amigos são daqui. Infelizmente, os meus dois irmãos, eu tenho dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Eu sou o do meio, exatamente quatro anos de diferença para o mais velho e para o mais novo. Eu tenho 34 anos hoje. E infelizmente, os meus dois irmãos precisaram sair para as cidades fora de Tupã. Sim, profissionalmente. Tiveram que transferir-se em virtude da profissão. O que é que fazem os seus irmãos? O mais velho? O mais velho hoje mora em Itatiba, uma cidade de aproximadamente 30 quilômetros de Campinas. Bem gostosinho. É uma cidade bacana, uma cidade que tem, inclusive, um clima muito bom, um dos melhores climas do país. É uma cidade do estado de São Paulo, se não me engano, é o melhor clima. É uma cidade muito bacana. Ele gosta muito de ir lá, inclusive. Mas, assim, eu sinto que uma grande vontade dele é de voltar para Tupã. Voltar para cá. Porque ele também gosta muito daqui. Ele trabalha no que é lá? Ele tem uma empresa que presta serviço e venda de equipamentos de laboratório, que faz exames de triglicérides, colesterol. Ele tem uma empresa, inclusive, hoje, ele tem uma empresa também de exportação desses equipamentos. Desse mesmo equipamento. O meu irmão mais novo acabou casando com uma moça de Itatiba e mora lá hoje. Eu tenho uma sobrinha. Formou família, etc. Exatamente. E o meu irmão mais novo hoje mora em Prudente, que é um pouco mais próximo, né? É até mais fácil a gente se encontrar. Mas também não está em Tupã. Também casou, está morando lá. Trabalha hoje na parte de tecnologia. Ele é formado em ciência da computação. E eu fiquei por aqui, né? Próximo dos pais também. Moro a cinco quarteirões da casa dos meus pais. Então, assim, é muito satisfatório poder morar na cidade que eu nasci, onde eu tenho os meus amigos, onde eu tenho as minhas raízes e muito próximo dos meus pais. Sem dúvida. Você falou de casamento. E a esposa? Minha esposa também é daqui. A Thaís Gaioto, filha do seu Valdemar Gaioto e da Selma. Também nasceu aqui. Também se formou na Facate, junto com a gente, a gente se formou juntos. Então, assim, eu não tenho motivos para querer sair de Tupã. Sem dúvida. Graças a Deus. E você tem uma filha? Tenho uma filhinha que chama Luísa. Luísa. Está completando agora um mês e um ano e seis meses. Ah, já está bem grandinha, hein? É. Já está dando mais trabalho do que... E é o maior presente que eu recebi na minha vida. Então, eu vou dar uma notícia para você, uma notícia boa. Os filhos dão trabalho. Quando são pequenininhos, quando maiores. Eu tenho uma de 40 anos que dá trabalho também. Está, tem que estar... Que bom, né? Na verdade, não é que dá trabalho. A gente, nós como pais dedicados, a gente se preocupa realmente com o bem-estar dos filhos. Assim como eu sei que os seus pais se preocupam com você, cuidam de você, que está sempre presente, sempre junto. Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho de Rotary. Como é que foi a sua trajetória? Como é que você chegou no Rotary? Por meio de quem? Quem foi o seu padrinho? Você é afilhado de quem no Rotary? Pois é. O meu padrinho de Rotary hoje não é mais rotariano. Ah, que interessante. Ele foi rotariano durante, acho que, três ou quatro anos, né? Sim. Foi até presidente do Rotary. Verdade. É, Gustavo Pinheiro. Ah, sim. Nosso companheiro. Nosso presidente anterior. Exatamente. Anterior ao nosso companheiro Vanderlei, que é o atual hoje. Sim. Por alguns motivos profissionais, ele acabou se desligando do Rotary, né? E lá eu acabei fazendo muitas amizades, né? Conheci pessoas espetaculares. Você mesmo é uma delas. Muito obrigado pela deferência. E assim, é como você falou, né? É uma oportunidade de servir junto com pessoas que estão também dispostas a servir. Tem uma frase do Rotary que eu costumo usar bastante, que fala, mais se beneficia quem melhor serve, né? E realmente, quando a gente consegue ajudar as pessoas e fazer um trabalho de servir a comunidade, quem mais se beneficia somos nós mesmos, porque é uma gratidão muito grande. É a satisfação. É uma satisfação muito grande. Do trabalho feito. É muito bom. Isso é muito bom. Realmente é gratificante. É uma sensação, que eu disse no início desse programa, cristã, né? Exatamente. Cristão de servir, de amar, de fazer alguma coisa por alguém. É muito gostoso. Não é verdade? E aí, no Rotary? E que ano foi? Eu entrei, eu ingressei no Rotary em 2014. Sim. Então já está, aproximadamente, vai fazer cinco anos já, né? E de lá para cá, passei por vários cargos. Passei pela Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo por dois anos. Passei pela Comissão de Imagem Pública. Sim, isso é importante. Fui vice-presidente na gestão, inclusive do Gustavo, que inclusive era para eu ter sido presidente na última gestão, mas aí por conta da minha esposa ter ficado grávida e eu, né, pai de primeira viagem, eu não sabia exatamente como ia ser. O que ia acontecer, né? Eu pedi... Você adiou para este ano. Eu pedi um help para o nosso companheiro Vanderlei, que já tinha sido presidente há dois anos atrás e assim... Ele reassumiu... Uma... uma... uma atitude que me fez muito feliz, até eu sou grato a ele até hoje. Ele atendeu o pedido e fez mais uma gestão espetacular, como ele está fazendo um excelente trabalho nesse último ano. E ele vai continuar do seu lado agora nesse ano para que os projetos, eles tenham andamento, para que tenham continuidade. Como você disse, o Rotary, ele faz um... a gente acaba fazendo um trabalho contínuo, né, no nosso clube de Rotary e com uma programação, né, dos próximos presidentes, que inclusive o próximo presidente, que é o meu vice-presidente, está aqui ao meu lado. Bom, pelo menos eu sou... Tem um ano ainda, né? Eu não sei se eu já podia dar essa notícia. Não, eu já falei aqui. É? Que legal. Quando o Vanderlei esteve aqui, eu falei, em 2020 já sou o próximo. É, mas é isso mesmo. Sabe uma coisa interessante? Esses dias eu estava lendo um artigo de economia, eu ia dar uma palestra, né, numa certa empresa, e eu fui contratado para essa palestra e eu estava lendo alguns artigos, algumas coisas, e eu descobri que o governo do Chile, olha só, hein, Chile está aqui, o país aqui da América do Sul, o governo do Chile, a exemplo do Rotary, tomando como exemplo um dos presidentes, alguns anos atrás, que era rotariano, assim que assumiu, ele estabeleceu que, assim como no Rotary Club, o governo chileno, para que o seu povo tivesse prosperidade, e para que nenhuma obra, nenhum trabalho, nenhum projeto fosse paralisado, que eles se comprometiam, no momento em que a pessoa se candidata a presidente, se comprometia a dar prosseguimento aos projetos já existentes. Então, e baseou-se na administração do Rotary Club. E então eles fazem isso, os presidentes do Chile, eles, não importa o partido, não importa a cor, não importa a ideologia, eles dão continuidade ao projeto, para que o país continue se desenvolvendo e crescendo. Então o Rotary está sendo, até nisso, um alicerce para algumas atividades e para alguns governos. Pois é, você já pensou se o trabalho que foi desenvolvido pelo presidente Wanderlei, agora que está na gestão atual, não fosse continuado por mim nessa próxima gestão, o clube ficaria meio sem um cronograma futuro. Sem dúvida. Já que o nosso trabalho no Rotary é um trabalho futuro também, não é só o atual. O Rotary Internacional, que é o que a gente segue no nosso clube de Rotary aqui em Tupã, ele tem os trabalhos contínuos já há muitos anos. Então, assim, a gente tem que seguir o time que está ganhando. Sem dúvida. E é o que a gente tenta trazer isso para a nossa cidade também. A continuidade é sem dúvida, a gente já sabe para onde está indo. Claro. Tem o norte, né? Sim, tem o norte. Por falar em norte, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui ao companheiro Alberto Souza Brito, que é o governador eleito. Ele vai assumir agora dia 1º de julho no Distrito 4.530, que inclui o Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Ele é companheiro, ele e a esposa Antônia, eles são associados do Rotary Clube de Araguaína, no Tocantins. Ele me mandou uma mensagem muito bonita, parabenizando por este programa. Então, eu quero agradecer ao Alberto Souza Brito, companheiro Alberto, governador, que beleza! Governador Alberto Souza Brito, do Distrito 4.530, pelos elogios que fez a este programa. E vamos deixar já aberto aqui um convite, né? Que ele venha participar de um dos nossos programas. Então, muito obrigado, viu, Alberto? A Antônia, um abraço a vocês aí que são meus amigos. Samuel, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. É coisa rápida. Eu peço a você que está nos assistindo, aguarde um pouquinho, nosso intervalo é bem rápido e nós já voltamos para continuar esse nosso bate-papo. Até já!